Carro Vendez agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espovilha e na verdade eu estou no Catarina Caminhões Quer comprar um caminhão, quer fazer um grande negócio, então vem pro Catarina Caminhões e tem as melhores ofertas para você Afinal de contas, Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil E aqui dá negócio bom, rápido e fácil, bom dia Jagler Bom dia Fábio, bom dia ao pessoal de casa que nos assiste nesse domingo maravilhoso Fábio, maravilhoso é as ofertas que o Catarina Caminhões traz pra você essa semana Seis ofertas que o nosso vendedor Felipe vai passar pra você de casa vir fazer um ótimo negócio Muito bem, Felipe tá aqui com a bola toda, com a corda toda pra vender caminhão, bom dia Felipe Bom dia Fábio, eu estou convidando vocês clientes para vir nessa semana aproveitar nossas ofertas da Catarina Caminhões Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta do Catarina Caminhões Eu tenho pra você este Ford Cargo 2428, ele é completo com baú de 8,5 metros O ano dele é 2012 por apenas 125 mil regais É um preço pra lá de bom hein Felipe Excelente preço, caminhão completo com 197 mil rodado, original, calçado de pneu Apenas pegar o caminhão, ligar assim pra trabalhar Fábio, vamos continuar Agora olha só a segunda oferta É até pra você aqui no Catarina Caminhões, este Mercedes-Benz Axor é um 2540, o ano dele é 2008 por 125 mil Felipe Esse caminhão estava rodando em Joinville, sentido Joinville, São Francisco do Sul Transportava a bobina, o caminhão está totalmente revisado, pronto para trabalhar Excelente caminhão Fábio Agora olha só a terceira oferta, Mercedes-Benz 1618, está toda revisada O ano é 93 por apenas 65 mil, é pra tirar do pátio Excelente Fábio, este caminhão eu faço uma proposta excepcional Sem troca eu faço 1618, Mercedes-Benz ano 93 por apenas 60 mil reais Só vim buscar o caminhão e botar pra trabalhar Ainda tem mais 5 mil de desconto, não dá pra perder Manda agora o WhatsApp que está na sua tela E entre em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Caminhões Mais uma super oferta, este aqui é um Ford Cargo É um Mook 1517, Mook para 12 mil quilos O ano é 2006 por 95 mil, só 95 mil Felipe Esse caminhão estava trabalhando em Joinville, transporte de poste O caminhão andava só leve, todo revisado dentro da Ford Caminhões O caminhão está pronto no nosso pátio aqui Apenas vim buscar o caminhão, botar pra trabalhar e não se incomodar Agora olha só esta outra super oferta Mercedes-Benz 1634, este é um 2004 por 75 mil O caminhão transportava bobina, Fábio, o caminhão andava leve, leve, leve Só na região aqui, caminhão ótimo para trabalhar Pra quem quer começar agora com o primeiro caminhão Venha nos procurar na Catarina Caminhões Agora pra fechar as ofertas do Catarina Caminhões Nós preparamos pra você este Mercedes-Benz é um Actros 2546 Este é câmbio automático, ele é completo O ano dele é 2014 de 215 mil Por apenas 210 mil 210 mil, tira o bichão daqui e mete na estrada Fábio, eu vou te falar uma coisa Este caminhão é uma série especial que saiu da Mercedes A pessoa que tiver interesse em comprar vai ser uma pessoa muito especial Que vai ser apenas ela que vai estar na região rodando com este caminhão Ótico, caminhão Actros 2546 Pronto para trabalhar Com baixa quilometragem Quer fazer um grande negócio é só vir pra cá, Jagler Porque esta semana é uma semana de ofertas Semana de ofertas, Fábio, limpa a pátio Vem aqui na Catarina Caminhões Converse com o Felipe, que é o vendedor da semana Ele vai fazer um ótimo negócio pra você de casa Quer comprar um caminhão? Quer fazer um grande negócio? Então, vem pra cá! Tchau! 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 Tchau!